Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui ó, mais uma partida da décima rodada aí das Olimpíadas de Xadrez 2018. A gente tem o brasileiro Supi, o Brasil está enfrentando o time da Grécia, então a gente tem aí o Dimitrios Mastrovásilis, um grande mestre fortíssimo aí grego. Vamos ver como é que foi essa partida. O Supi então abriu a partida com C4, abertura inglesa, E6, G3, D5, cavalo F3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7, roque, roque e D4. Aqui é uma abertura inglesa mesmo, C6, cavalo aqui em C3, B6, B3, bispo B7, bispo B2, cavalo B em D7 e dama em C2. Então aí ambos os jogadores já desenvolveram aí as suas peças menores, né? O Supi então coloca a dama na segunda horizontal, conectando as torres, vai poder jogar mais ativamente aí com as torres agora. Torre C8, torre de A em D1, C5 então foi jogado, rompendo aí no centro, peão toma em C5, cavalo toma em D5, desculpa, e depois de cavalo toma, bispo toma, E4, atacando o bispo, peão toma em C4 no primeiro, qual que é a ideia, né? O bispo tá atacado, mas peão toma em C4, abriu aqui um descoberto da torre sobre a dama, né? A dama tem que se mexer daí então, e agora sim, agora o bispo tá atacado, então as pretas recuam com o bispo pra B7. E agora simplesmente retomando o peão então, e tá tudo igual, tá bom? Dama em E8, cavalo aqui em B5 então, cavalo B5 atacando o peão de A7, fazendo uma possibilidade de jogar com o cavalo em D6. Já um lance muito bom aqui pelo Supi, mas o grande mestre Dimitrios Mastrovásilis encontra aí também o lance que anula todos esses ataques, né? Agora o cavalo tá cravado aqui, e o Supi segue com A4, cavalo C5 então, ameaçando aqui o peãozinho de B3, e o Supi joga fino, joga bonito, ó, torre de F1, simplesmente deixando aqui o peãozinho, cavalo toma em B3. Por que que o Supi entregou esse peão? Se você quiser então encontrar esse lance, por que que o Supi teria deixado aí um peão? Será que o Supi não viu? Será que o Supi pendurou aí peça? A gente acredita que não, né? E não realmente. Então o Supi continua aqui com o Bispo toma em G7, legal, né? Então aí já quebrando aqui a estrutura de peões, recuperando seu peãozinho. Rei toma G7, dama B2 então com cheque, dando um duplo aqui no rei e no cavalo. Rei G8, dama toma o cavalo então, e tá tudo igual em matéria aí de quantidade de peões. As pretas tem três ilhas de peões, né? Desculpa, três ilhas de peões aqui, e as brancas tem só duas. Então as brancas estão melhores em termos de estrutura de peões, mas as pretas tem aí o par de bispos. A partida seguiu com Bispo toma em B5, então já não tem mais o par de bispos, mas são bispos de cores opostas. Pio toma, torre aqui em C5, Bispo F1, adicionando aqui uma defesa então em B5 que estava atacado duas vezes, agora tem duas defesas. Dama C8 aí, dominando a coluna C. E5, um lance muito bom aqui do Sup, abre essa diagonal aqui pra poder jogar Bispo, pra poder jogar depois com Dama, enfim. Abre bastante o jogo aqui pro Sup poder, até possivelmente ideias como subida de torre, né? E5 é um lance muito flexível, muito bom, ao mesmo tempo tirando aqui casas, restringindo aí as casas do Bispo. Então E5 exclama aqui o lance do Sup. Torre D8, Dama F3, primeiro passando a Dama então, e depois de Torre toma. Dama toma, possivelmente pra evitar a entrada da Torre aqui, na oitava. Bispo em F8, e aí olha que bonita, subida da Torre já, e a gente já vê que a posição do Sup... O Sup é quem está com a iniciativa aqui, né? É quem está criando possibilidades aí de jogo, contra o grande mestre grego aí, fortíssimo. Dama C7, fazendo uma pressão aqui nesse peãozinho. E aí, como você defenderia esse peão? O Sup joga Dama em F3, ele não está muito interessado em defender peão não. Ele vai pra um ataque mais direto. As pretas jogam Bispo G7 então, porque não tomaram o peão, vou voltar aqui. Por que o Sup entregou esse peão? Será que ele não viu? Olha, depois de Torre E5, as brancas poderiam continuar aqui com uma sequência de checkmate, tá? Com Torre em G4, check, e aí depois de Re H8, simplesmente Dama aqui então em F6. O único lance é Bispo Cobre, e aí depois Dama, checkmate, né? Então, o Sup entregou um presente de grego aí pro grego Dimitros. Mas, como o grego está acostumado com o presente de grego, né? Ele não caiu nessa. Então, depois de Dama F3, Bispo G7 primeiro, mais um ataque aqui então em E5, defendendo da possibilidade de checkmate. Torre G4 então, aqui pelo Sup. Dama D8, mais uma vez, né? Por que as pretas não capturam aqui esse peão? Então, por exemplo, com Torre toma aqui em E5, porque simplesmente, olha aqui, ó. Dama 8 com check, e aí esse Bispo não pode se mexer porque ele está cravado, e vai ter checkmate na sequência, né? Essa Dama vai ter que cobrir em alguma casa, o único lance forçado, e depois Dama toma com checkmate, né? Se tomasse de Dama, é a mesma situação, tá? Vem pra Dama aqui, só que aí dá pra cobrir ainda mais duas vezes, né? Vai demorar um pouquinho mais só, mas o checkmate é inevitável também nessa linha, tá? Então, Sup jogando fino, né? Torre G4 então, esse peão, por incrível que pareça, está defendido, né? Ele tem três atacantes, nenhuma defesa, e está defendido pelo Sup. Dama D8 então, Dama em F6, olha que lance bonito, né? Fazendo uma pressão aqui em G7, ameaçando checkmate. O Bispo não pode capturar a Dama, claro, ele está cravado. Dama em F8 então, defendendo aí toda a posição, não daria pras pretas capturarem a Dama aqui, né? Simplesmente o peão toma, esse Bispo está cravado, e as Brancas tendo um Bispo a mais, estariam completamente vencedoras nessa posição, né? Então, Dama em F8, defendendo o Bispo aqui em G7. A partida segue com o Bispo em D3, olha que bonito, né? Atacando aí mais um ponto na posição, ativando a sua última peça aí, atacando o Rei então, com todas as peças. Torre D5, ameaçando o Bispo, Bispo E4, Rei H8. Esse lance é muito interessante, a Torre está atacada pelo Bispo, mas Rei H8 descrava esse Bispo e abre o ataque então do Bispo aí sobre a Dama. Então o Sup continua com Dama em H4, agora a Torre está atacada e está ameaçando checkmate aqui. Parece que as Brancas, que as Pretas não tem saída, né? Mas na verdade tem, aqui é um jogo de altíssimo nível. Torre D1 com check, Rei G2, agora a Torre não está mais atacada e simplesmente H6 segura o checkmate. As Pretas conseguiram se defender aí de ambas as ameaças. O Sup continua, Dama então em H5, Torre aqui em E1. Torre F4 fazendo uma pressão aqui no peãozinho de F7. Rei G8 defendendo, Torre G4 ameaçando capturar aqui em H6. Dama C5 então, as Pretas procuram algum contra-jogo aqui na ala da Dama. Elas permitem a captura aqui do peão de H6 para poderem capturar depois qualquer um desses peões que estão soltos. Então a partida seguiu com Dama toma em H6, Dama toma em E5 e agora esse Bispo está atacado duas vezes, tanto pela Torre quanto pela Dama e somente uma defesa. Dama D2 então, o Sup não está muito interessado em defender aí o seu Bispo. Mais uma vez ele continua defendido. Claro que Dama não vai tomar, não vai perder a Dama, mas se Torre toma, por exemplo, as Brancas têm uma possibilidade de jogar, teriam, não foi jogado isso na partida. Dama em D8 e depois de Rei H7 as Brancas poderiam continuar aqui com Dama em H4 e depois de Bispo em H6 simplesmente capturando aí a sua peça. Então fazendo essa manobrinha bastante interessante aí da Dama. Então se você reparar, o Sup fez essa manobra bacana. Dama D2 defendendo o Bispo de uma forma muito elegante. muito bonito realmente, como a maneira que o Sup joga. F5 então, dando um garfo. E olha que esse jogo é emocionante, né? Você fala assim, puxa vida, toma lá da cá, né? Um ameaça uma coisa, agora tem um garfo aqui. Mas é claro que o Sup viu e ele continua então da melhor forma aqui. Dama toma em E1, Peão toma a Torre. E a partida segue então com Dama em E2, Dama G5, Bispo aqui em C6. E aí agora eles vão, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, né? O Sup conseguiu mais um peãozinho, mas são Bispos de cores opostas. É uma posição muito difícil realmente de qualquer um dos dois conseguir avançar nesse tipo de posição, né? Eu vou passando aqui rápido, a partida é um pouco longa, não dá para analisar todos os lances aí. Mas a gente vai vendo que é uma posição bem equilibrada aqui, né? Agora aqui na verdade, olha que legal, né? Aqui que começa uma coisa bacana. Depois de Bispo em G1 atacando aqui o peãozinho de H2, o Sup jogou rei F3. É bastante instrutivo isso. É mais uma vez um presente de grego aqui, né? Se por acaso as pretas capturam o peão, aí o rei vem para G2 aqui e esse bispo está morto, né? E mesmo que ele sacrifique aqui, como esse peão aqui é de casas brancas, o bispo vai facilmente defender esse peão e o rei vai fazer todo o trabalho depois no final. Seria um final ganho aqui para o Sup, né? Então depois de rei F3, o grego não aceitou o presente de grego brasileiro aí e foi para E5, foi jogado então. Bispo D3, a partida sigla então com E4. Por que esse E4, né? Na verdade esse peão aqui, ele atrapalha muitas vezes. Se ele não joga E4 agora, as brancas conseguem bloquear, talvez, por exemplo aqui, o bispo D4, as brancas jogam H4 e fica muito difícil aqui das pretas corrigir. conseguirem se defender contra todos esses peões. Então E4 primeiro, foi a ideia correta. E depois então de bispo toma, bispo D4, H4, bispo C3 e aqui o lance jogado foi rei F2. Tem uma curiosidade aqui nessa posição, é muito difícil de enxergar. É realmente muito difícil. Olha, se o Sup tivesse enxergado esse lance, essa continuação, daria até para dizer que teria sido a imortal do Sup, eu ia falar imortal brasileira, né? Não sei se eu estou exagerando ou não, mas com certeza poderia ser chamada de uma imortal, porque a sequência ganhadora aqui não é tão fácil de ver. Por exemplo, G4 e agora bispo em E1, as brancas poderiam continuar com G5 e depois de rei E5 teria um lance muito bonito aqui. Mas realmente é muito difícil de ver, né? Só um lance ganha nessa posição e o lance vencedor é rei G4. Olha isso. É muito difícil, né? De alguém conseguir imaginar que essa posição aqui é vencedora para as brancas. E é completamente vencedora. Depois de rei toma, bispo, a continuação vencedora é rei em H5. E por incrível que pareça, as pretas estão perdidas aqui. Mesmo que o rei tente encostar aqui, rei em F5, as brancas simplesmente vão subindo aqui com rei G6. Bom, não adianta capturar aqui, né? Que o peão sobe e vai promover. Então o rei teria que subir. Ou então bispo C3 para segurar o peão. A possível continuação rei H6, rei F6. O problema é que agora rei H7, esse peão vai subir e vai estar apoiado aqui. E o rei já está segurando a casa de promoção do peão. Então as pretas não tem como impedir aqui a promoção do peão. Aqui ao invés de bispo C3 se jogar rei F6, por exemplo, para tentar segurar o peãozinho. Simplesmente rei H6. Depois de bispo toma em H4, G7. E não tem o que fazer. Mesmo bispo G5, rei H7. Não tem como você segurar essa promoção do peão. Seria uma posição muito bonita, né? Realmente eu vou voltar aqui na posição. Rei G4 teria sido um lance vencedor aí da partida. E aí depois de rei toma, rei H5 é a continuação que vence. Seria a continuação que vence. Muito difícil, né? Realmente de enxergar isso. Então eu vou voltar aqui na partida. Não foi jogado isso. Depois de G4 cheque, bispo toma, bispo D4, H4, bispo C3. Então o Sup não foi para essa sequência com G4. E aí depois de mais aí uma série de lances aí dos dois jogadores. Vou passando aqui mais rápido. Não dá realmente. Mesmo com dois peões a mais aí do Sup. Com esses bispos de cores opostas. E o rei próximo aqui desses peões. Não tem o que as brancas fazerem. Depois de rei H4 concordaram então no empate. Qual que é a ideia? O rei aqui, mesmo que ele tente vir aqui para G5 para tentar puxar H6. Nunca vai dar, né? Porque toda vez que ele chegar em G5, as pretas vão poder dar um chequinho. E aí o rei vai ter que sair da casa e não vai estar apoiando H6. Então as brancas nunca vão conseguir jogar H6 nessa posição. As pretas estão segurando todas as possíveis casas aqui. Onde esse rei branco poderia entrar para jogar H6. E quando o rei chega então em G5, as pretas expulsam o rei. É simplesmente isso. Esse peão está em uma casa preta. O bispo não consegue capturar. Então não tem como progredir. Mesmo com dois peões a mais. Por conta de serem bispos aí de cores opostas. Tá bom? Uma excelente partida, né? Vocês viram de altíssimo nível. O Sup jogou fino. Muito bacana essa partida. O grande mestre Dimitrios Matrovasilis. É um grande mestre fortíssimo. Então um excelente resultado aí também do Sup. Um excelente resultado aí para a equipe brasileira frente à fortíssima equipe da Grécia. Beleza? Obrigado, gente, aí mais uma vez pela audiência. E vamos que daqui a pouco tem mais. Um grande abraço. Até a próxima.